O que eu vivo? Ao mesmo tempo que eu vivo mexendo com essas coisas, com esses equipamentos, eu não tenho nenhum apego a mudar, entendeu? De um formato para outro, de fazer um filme num determinado formato e o outro já fazendo outro. Eu não tenho uma relação de apego fetichista com nada tecnológico. Então, eu consigo me adaptar muito bem às mudanças tecnológicas. Então, isso eu acho que me facilita muito a vida. Porque esse pessoal que ficou fixado no fotoquímico, no cinema, que é um pessoal quase todo da minha geração, realmente tem uma relação fetichista com o cinema. Porque eu não tenho, né? Eu não tenho nenhum apego pelo barulhinho na sala de cinema, não acho legal sujeira, risco, tremidinho. Não deixo nenhuma vantagem nisso aí. Eu acho que isso faz parte do cinema fotoquímico. Faz parte da imagem balançar um pouquinho, tem uma sujeirinha e tal. Mas eu não acho isso bom nem mal. Eu acho que isso pertence ao fotoquímico. Quando eu tenho digital, eu sei que a imagem não vai balançar, eu sei que não vai ter sujeira, certo? Eu sei que não vai ter granulação, mas eu aceito isso. Eu acho que esse processo é irreversível. Eu não vejo como o cinema possa voltar daqui para frente para o fotoquímico. Eu acho que o fotoquímico vai continuar a existir. Da mesma forma como a fotografia não acabou com a pintura, nem o cinema também não acabou com o teatro, o digital não vai acabar com o fotoquímico, vai permanecer. Mas o formato majoritário, que as produções vão ser feitas daqui para frente, vai ser basicamente digital. O que eu falo vai ter com a pintura? Eu amo, cara. Eu acho que são o que eu faço. Eu não sei que o filme que eu faço. Eu amo eu, cara. Eu amo. O que é isso?